Salve Maria! Olá amigos, sejam bem-vindos a mais este vídeo do canal Padre Lúcio Sesquim e hoje vamos rezar um terço tão poderoso, é o terço de Santa Terezinha do Menino Jesus. Santa Terezinha é muito amada, inclusive pela sua simplicidade e respondendo aquela grande frase que ela proferiu Minha vocação é o amor, Santa Terezinha conseguiu conquistar muitos corações e ela prometeu que quando estivesse no céu, ela mandaria uma chuva de rosas sobre nós. Hoje vamos rezar o terço então de Santa Terezinha, você vai ver que ele é bem rápido, ele está ligado também à idade terrena de Santa Terezinha, mas muito forte, muito poderoso. O que você precisa é somente ter agora no seu coração fé. Isso. Vamos começar? Ah, mas primeiro, se inscreva aqui no canal Padre Lúcio Sesquim, não custa nada. É rapidinho, você se inscreve agora. Já se inscreveu? Isso. Aí ative o sininho para as notificações, porque sempre que um vídeo novo é lançado, você recebe essa notificação e deixe o seu like, o seu joinha, compartilhe esse vídeo, fazendo com que ele chegue ao maior número possível de pessoas e que rezem para Santa Terezinha. Nós rezamos sempre pedindo ao nosso Senhor e com a intercessão, nesse caso, de Santa Terezinha. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Terezinha recebe o nosso agradecimento, o nosso pedido, 24 vezes glorificando a Deus. Então nós vamos rezar 24 glórias ao Pai. E depois, no glórias ao Pai, nós vamos acrescentar Santa Terezinha, do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. No final, um Pai Nosso e uma Ave Maria. Vamos juntos, 24 vezes ligado ao número de anos que Santa Terezinha passou aqui na Terra conosco fazendo o bem. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre, amém Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre, amém Vamos agora, segurando nessa segunda dezena, nós completaremos no final 20 glórias Vamos juntos? Vamos juntos? E agora, mais quatro vezes. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora, façamos a oração que faz parte da novena em honra a Santa Teresinha. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos agradeço todos os favores, todas as graças com que enriquecestes a alma de vossa serva, Santa Teresinha do Menino Jesus, durante os vinte e quatro anos que passou na terra. Pelos méritos de tão querida Santinha, concedei-me a graça que ardentemente vos peço. Faça o seu pedido. Se for conforme a vossa Santíssima vontade e para a salvação da minha alma, ajudai minha fé e minha esperança, ó Santa Teresinha, cumprindo mais uma vez sua promessa de que ninguém vos invocaria em vão, fazendo-me ganhar uma rosa, sinal de que alcançarei a graça pedida. Amém. Santa Teresinha diz que quando a pessoa recebe uma rosa, é sinal de que ela vai alcançar essa graça. Vamos pedir, tendo fé, se for para a honra de nosso Senhor Jesus Cristo, para a sua glória, a graça vai chegar. Beijo, meu terço, e agora desejo te abençoar. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, São Miguel Arcanjo e Santo Teresinha, desde sobre você e sua família, bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se inscreva aqui no canal Padre Lúcio Sesquim, deixe o seu like e o seu joinha, e ative o sininho para as notificações. Assim, no próximo vídeo que for lançado, você será notificado, e não tem curso nenhum. Além disso, você ajuda o canal a crescer. Muito obrigado, amigos. Deus abençoe. Salve.